Um cantinho em Teotônia que preserva uma casa antiga com construções modernas. Vem com a gente conhecer o Harmonia GastroGarden. Bora lá desbravar o Vale do Taquari. No interior de Teotônia um jardim florido preserva a arquitetura do passado com espaços modernos. O Harmonia GastroGarden é a nova opção para quem busca degustar delícias em ambientes sofisticados com pessoas especiais. O happy hour ideal no Vale do Taquari. O ponto turístico abriu as portas inicialmente para eventos particulares. E em junho inaugurou as atividades para o público em geral com música ao vivo, espaço kids e cardápio diversificado. Está funcionando todas as tardes de sábado e domingo, além de disponível para locação, para eventos. A iniciativa do engenheiro Alexandre Brenner e da arquiteta Nicole Renner. Apaixonados por turismo, o casal decidiu revitalizar a antiga casa centenária no estilo eixamel, onde parentes viveram por 15 anos. Todo o projeto do Harmonia GastroGarden envolve o casarão adaptado para receber programações em seu interior. Novas construções, como um bar requintado e uma área coberta repleta de mesas, dão ares contemporâneos ao destino. Nos dias de eventos, paletes e toalhas são espalhadas pelo gramado e ao lado do pequeno lago. No cardápio, destaque para os hambúrgueres, porções e drinks estilizados. O GastroGarden está localizado na linha Harmonia, a poucos quilômetros da Rota do Sol e no caminho da Lagoa da Harmonia. Local ideal para curtir o dia com a família e também com o animal de estimação. Afinal, o destino é pet-friendly. Bora lá conhecer o Vale do Itacoari. Se curtiu esse destino de Teutônia, dá uma olhada em outro jardim famoso do Vale do Itacoari. Esse é o Duas Meninas Garden, localizado em Arroio do Meio. O vídeo completo está no nosso YouTube. Dá uma olhada lá e já aproveita para se inscrever no canal. Abração a todos e até a próxima! Abração a todos e até a próxima!